Salve rapaziada do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior começando mais um vídeozão em agradecimento aos 2K rapaziada, eu tô muito feliz Velho, pensa num cara feliz velho, ou batemos 2K rapidinho rapaziada, rápido, rápido, rápido E eu venho aqui agradecer a todos que se inscreveram no canal, tá ligado? Deixaram o like, compartilharam os vídeos, tá ligado? Vem aqui agradecer vocês de coração mesmo, mano E esse vídeo aí vai ser um especial de 2K, esse vai ser o primeiro, porque vai ter o segundo vídeo que vai sair muito pica Já tô gravando ele, tá ligado? Já tem umas partes gravadas, vai ficar muito chave rapaziada Só agradece, fortalece e você que não é inscrito, já se inscreve no canal pra dar aquela força foda E é isso, valeu rapaziada, é nóis, deixa o like se gostou do vídeo, é nóis 3.0 cheio de decepção, lágrima de encher um rio, nunca pensei em se ladrão Indiretamente, fui mais inteligente, regra tem exceção, roubo a brisa de muita gente É quente, sente, sistema é bruto e lento, então eu vou contra o vento Sente o talento, marrento batendo, chuva faz vento Treme e lata, e as gracinhas sem graça e arrasta, aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida, me vi em beco sem saída E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas Que tão arrependida, eu tô tirando onda E hoje nós grita pra reveal, eu tô tirando onda